Comissão, bom dia. A Vitória e a Mães foi um ponto a pegar em crise, ou pode-lhe dar uma fácil expressão de que a crise já passou e que agora vai entrar num momento melhor? Boa tarde, antes de mais. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só fazer um ponto prévio de tocar aqui três ou quatro assuntos que eu acho que são importantes e o primeiro tem a ver obviamente com a notícia, a grande notícia da atualidade do Passos com o Jota no Atlético de Madrid e eu também queria publicamente deixar aqui as minhas felicitações ao Jota por este upgrade na sua carreira e adicionar estas felicitações pelo novo contrato que ele assinou e adicioná-la também a uma nova convocatória para a seleção dos 21 e portanto acho que é uma semana importante para o Jota e por inerência para todos nós também. A segunda nota que eu queria falar prende-se com a notícia da renovação do contrato do Romeu e eu acho obviamente também felicitá-lo publicamente mas acho que é fundamental passar esta mensagem de que quem realmente se sacrifica pela equipa, quem dá o máximo e contribui de uma forma decisiva para o sucesso da equipa acaba por ser premiado porque as pessoas estão atentas, as pessoas acompanham e independentemente dele neste momento estar a passar uma fase difícil porque está com uma lesão e muito provavelmente vai fechar a época lesionado, não invalidei que as pessoas não sejam autentas e não tenham premiado uma renovação de contratos. portanto acho que isso é uma mensagem importante, felicitá-lo a ele e mais uma vez dizer que isto acontece porque ele se sacrificou e contribuiu para o sucesso da equipa. A terceira nota, nesta linha, prende-se com saudar o regresso do Paulo Henrique às convocatórias, que já fazia muito tempo que o Paulo estava arredado destas leites e portanto é com muito agrado que saúdo o regresso dele às convocatórias. Mais uma outra nota tem a ver com também felicitar o Braga pela memorável campanha que está a fazer na Liga Europa e pelo apuramento memorável que foi, da forma como conseguiu fazer, eu estive lá no estádio e portanto acho que também merece o reconhecimento de todos a campanha que o Braga tem feito e especificamente o meu colega o Paulo Fonseca, a campanha que tem feito na Europa porque prestigia-nos a todos e prestigia o futebol português. Por último, aproveitando esta onda, desejar a todos os pais um feliz dia porque hoje é um dia para nós abraçarmos e darmos beijinhos aos nossos filhos e aos nossos pais obviamente também. Respondendo diretamente à sua questão, nunca tinha pensado nessa forma, o que é certo é que todos nós, como é óbvio, sentimos que a vitória em Guimarães foi um momento importante para nós. Já o vinhamos a sentir há algum tempo, que era fundamental que conseguimos uma vitória para acertar aquilo que eu tinha vindo a dizer constantemente, que era acertar aquele binómio do processo com o resultado. E a vitória em Guimarães foi, pela forma como a conseguimos e só por si ganhada em casa do Vitória, acaba por ser realmente um momento muito importante para nós na época. Não lhe chamaria o fim da crise, chamaria o fim daquele período turbulento que tivemos em termos de resultados e culminou. Como é óbvio, o que acho importante dizer neste momento é que, apesar de todas as dificuldades que atravessámos nesse ciclo de oito jogos, mantivemos e mantemos na luta dos 48 pontos. E esta é a ideia forte. Isto foi o meio dos 48 pontos, assim, sempre uma meta posta por si, sem ir à parte da inspeção, mas estamos no último terço do campeonato já e o País está na luta pela Europa. Isto é um objectivo que pode assumir desde já ou não? Nunca ninguém o fez, nem acredito que o fará. O que é certo é aquilo que o temos feito desde o primeiro dia, que é a luta dos 48 pontos. É uma luta pontual a nossa. E que fique isto bem claro, se nós chegarmos aos 48 pontos e nós chegarmos à Liga Europa, é uma época brilhante, absolutamente fantástica. Se chegarmos à Liga Europa sem 48 pontos, nunca pensei nessa questão. Nunca pensei nessa questão porque sempre mantive focado na história dos 48 pontos, portanto, não consigo pensar que nós não vamos consegui-los. Enquanto nos for possível, vamos lutar por essa meta que é aquilo que nos propusemos. Sabendo que já temos aquilo que era o objectivo forte do Passos, que era uma intenção. Agora, a luta dos 48 pontos é a que nos guia. A renovação dos jogadores passa pela direção. É a direção que propõe os contratos, não sou eu que lhes faço. Mas não é concorda, não é concorda ou não? Como é óbvio, dê a minha opinião. Como é óbvio, dê a minha opinião. Mas isso é... as pessoas têm as responsabilidades diretivas que têm de decidir. Bom dia, em relação ao jornal da minha colaboração, o adversário precisa de pontos para refugiar os lugares de dor de corrupção. Nem um empate em casa. É uma equipa que, tradicionalmente, põe dificuldades ou passos pela forma como se apresenta aqui no Nostal. Quanto é que são as expectativas para este jogo, como é que o Jorge Silva está a preparar a melhor forma para chegar ao nível contrário? Bom, o Moreirense, apesar de, como diz, ter empatado o último jogo em casa, é importante dizer que o Moreirense, nos últimos quatro jogos fora, tem três vitórias e uma derrota. E a única derrota que tem fora, nos últimos quatro jogos, foi com o Porto. Portanto, foi ganhar a União, foi ganhar a Adelka, foi ganhar a Setúbal, nos últimos quatro jogos fora. E dos 27 pontos que tem, 17 foram conquistados fora de casa. Portanto, isto são dados que ilustram claramente que é uma equipa, não diria formatada para jogar fora de casa, mas uma equipa que privilegia um processo de jogo, que fora de casa, onde se calhar não tenha de assumir tanto o jogo, de ter um domínio territorial que lhe permita construir o resultado fora de casa, porventura se sentir-se-á mais confortável. Portanto, é uma equipa perigosa, é uma equipa perigosa, é uma equipa combativa e é uma equipa que, como diz, precisa também de pontos. Tal como todas, porque isto, afinal, acaba por ser uma probabilidade, porque todas as equipas precisam. Nós precisamos para a nossa luta, o Moreirense precisará de pontos também para a sua luta. Portanto, o que eu espero, principalmente, são os comportamentos dos meus jogadores. Aí é que eu tenho as maiores expectativas e as expectativas que tenho relativamente a isso é que voltemos a ter um passos bom e um passos que volte, à semelhança daquilo que já fizemos em Guimarães, a fazer com que os nossos adeptos sintam realmente orgulho e emoção, e uma emoção forte ao ver-nos. E que, no fim do jogo, os possamos premiar com três pontos. Obrigado, senhor. Essa é uma questão que tem se trabalhado com os jogadores para não acusarem tanto essa vontade de querer trabalhar para entre os outros públicos? É uma boa questão, se bem que eu não me recordo de o ter dito. Não me recordo de ter dito nada nesse sentido. Mas a questão de, realmente, da nossa vontade em querer premiar os nossos adeptos com um bom resultado e uma boa exibição, se nos poderá, num momento ou outro, constrangir ou provocar alguma ansiedade. Eu quero acreditar que não. E quero acreditar que não porque o que sinto é que há uma evolução, quer individual, a nível dos jogadores, uma evolução de maturidade, porque estamos a falar de um plantel com muitos jogadores que vieram de divisões inferiores, de muitos jogadores que vieram da formação do clube. Portanto, é um processo natural também esta evolução, também a nível mental, de estabilidade mental. E uma evolução individual e também coletiva, enquanto equipa. E eu tenho sentido esse crescimento e essa evolução. E, com base nisso, eu quero acreditar que não nos fará ou não interferirá no nosso desempenho. Quando eu falo o nosso, estou a falar, obviamente, dos jogadores e do meu também. O que queremos realmente é estarmos estáveis, é termos um bom desempenho e que o público nos ajude e que os nossos adeptos nos deem a força que nós também precisemos. E se da nossa parte o fizermos, da parte dos adeptos também o sentiremos. E eu acho que juntos ficaremos todos, obviamente, muito mais fortes. Eu acho que esta é uma imagem importante, é uma mensagem importante também. Porque o Passos, a partir do momento em que se cria aqui uma empatia entre os jogadores, o desempenho da equipa e os adeptos, o Passos ficará, obviamente, muito mais forte. Ontem foi divulgada a confecatória da seleção para os próximos dois jogos. Há? Sim, para a seleção principal. Depois circularam algumas críticas em relação aos jogadores que deveriam estar nessa convocatória e não estão. Um deles é o Bruno Moreira. Muita gente questiona o facto de que os gols não lhes terem sido suficientes para ser uma chamada para estes dois próximos jogos. O Jorge Simão, sendo muito bem das reais capacidades do jogador, também ficou surpreendido por não ouvir nessa convocatória? Surpreendido? Não direi. Não fico surpreendido. Confesso que tinha alguma esperança que isso pudesse vir a acontecer, apesar de perceber, dadas as circunstâncias, que não seria muito provável isso vir a acontecer. Tinha algumas esperanças, confesso. Portanto, não posso dizer que tenha ficado surpreendido com a não convocatória do Bruno. No entanto, devo dizer que acho que o Bruno Moreira é um jogador pelo qual eu tenho uma admiração enorme e desenvolvi essa admiração ao longo desta época. E acho que o Bruno Moreira ainda pode vir a ser uma possibilidade num futuro próximo para a seleção. E digo isto porque vejo nele características que podem vir a ser importantes para a nossa seleção. Obviamente, dependerá do número de jogadores que jogam naquela posição que estarão disponíveis. Dependerá, obviamente, das ideias que a selecionadora tenha para as funções que necessita de um jogador naquela posição. Agora, o que é certo é que, tal como diz, dentro do panorama do futebol português, um ponto de dança que faça o número de golos que o Bruno está a fazer, numa equipa como o Passos, onde o número de situações para a finalização é notoriamente e, obviamente, inferior a uma equipa grande, digamos assim. Portanto, um jogador que faz no Passos de Ferreira este número de golos num campeonato, a pergunta que ficará é quantos golos não poderia ele fazer se chegasse numa equipa de maiores dimensões. Obrigado.